E amanhã tem campanha de vacinação aqui em Cachoeira do Sul. O município atende ao chamado do Ministério da Saúde e abre as três maiores unidades para receber a população. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Gabriela Belo, que está em um desses postos para saber que vacinas vão ser aplicadas e qual vai ser o horário de atendimento. Oi Gabi, boa tarde, bem-vinda. Olá Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que estão acompanhando o NTSU desta sexta-feira. Então, eu estou aqui na unidade de saúde 1, o posto central aqui de Cachoeira do Sul. E ao meu lado já está a Mariana Bortolazzo, ela que é a enfermeira responsável pelo setor de imunizações do Departamento de Vigilância em Saúde. Uma boa tarde e obrigada por estar conosco ao vivo aqui. Boa tarde Gabriela, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação para nós, né? Sem poder divulgar as nossas ações de vacinação. Campanha, então, Vacina Mais, essa que acontece, uma mobilização a pedido do Ministério da Saúde. Acontece amanhã aqui em Cachoeira do Sul. As três maiores unidades vão estar abertas com praticamente todas as vacinas disponíveis à população. Sim, esta é uma ação que o Ministério da Saúde está incentivando, que os municípios façam, para o chamamento para as pessoas comparecerem às salas de vacina e se vacinarem. Teremos amanhã disponível todas as vacinas de rotina, né? Para crianças, adolescentes, adultos, vacinas de influência e covid. Então, todas as vacinas necessárias, né? Se tem alguém que precisa fazer alguma dose, pode comparecer às salas de vacina, que estaremos aqui das 10 às 16, esperando a população. Além delas, tem também todas as de rotina. Sim, as de rotina em especial. A gente gostaria de fazer um chamamento para que os pais compareçam às salas, mesmo que a criança esteja um pouquinho resfriada, esteja com uma tossezinha. Se não tiver febre, compareçam a todas as salas, coloquem sua carteirinha de vacina em dia. A gente pode fazer qualquer vacina se a criança não tem febre. Em pedido especial, né? Que as crianças se vacinem para a influenza, que é um vírus que está circulando, está acontecendo internações hospitalares por vírus respiratórios. Então, é muito importante essa vacinação. Ela é uma vacinação. A influenza é obrigatória. E é muito importante a partir dos seis meses de idade. Então, um chamamento especial às crianças, que os pais tragam, aproveitem o sábado. O horário é bem flexível, das 10 às 16. Às vezes, contempla um grande público que trabalha, os pais. Então, aproveitem a oportunidade e compareçam às salas. A gente, daqui a pouco, pode ser até estranho dizer, mas na história nunca se teve uma cobertura tão baixa dessas tradicionais vacinas das crianças. A média é de apenas 20% desse público imunizado. E na influenza, 54,9% Cachoeira do Sul, a cobertura vacinal. Então, é triste, né? Números tão baixos, mesmo com doses disponíveis de graça. É isso que a gente frisa aqui, né? Sempre. A questão do atendimento é atendimento público. Sistema único de saúde não custa nada vacinar, né? Só precisa ter aí o cuidado de trazer até a unidade de saúde. Isso, essas vacinas de rotina já estão no calendário há vários anos. São vacinas de conhecimento, né? Público. São de graça pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós pedimos, assim, que as pessoas, os pais, né? Agora que a pandemia está mais calma, ela não terminou ainda, compareçam às salas. A gente sabe que, durante a pandemia, os pais se afastaram, as crianças em geral, em geral, todas as pessoas com medo de comparecer às unidades devido à Covid-19. Mas, agora, a gente pede, chama que as crianças têm que ter o calendário vacinal todo atualizado para que não se contaminem com doenças que já estão erradicadas, que já estão controladas. Então, aproveite o sábado, teremos outras edições, sim, mas o quanto antes a carteira estiver em dia, melhor, né? Evita várias doenças em crianças. Nós temos um exemplo, ó, a vacina, o rotavírus, a meningite, né? A gente tem meningocê para as crianças, a polio, a tripse viral, hepatite A, varicela, entre outras. São algumas das vacinas que estão sendo ofertadas amanhã, né? E qualquer outro dia nas salas de vacinas. Outra informação importante, no caso da BCG, a gente teve notícia nacional que estava faltando, né? Mas, inclusive, amanhã, nestas três maiores unidades aqui na US1, onde a gente está, no Centro Social Urbano e também lá no bairro Marina, no posto de saúde da Zona Norte, esta vacina e outras, né, estarão disponíveis. Vai ter abertura do frasco, porque tem esse cuidado durante a semana aqui em Cachorro do Sul, até para não desperdiçar dose. Sim, a gente está com algum desabastecimento do Ministério em relação à BCG, mas fizemos uma escala no município e essa vacina é disponível na segunda, quarta e sexta, somente nas unidades grandes. Então, na segunda, na US1, na quarta, no Centro Social Urbano e na sexta, na Marina. E amanhã, especialmente no sábado, também terá frascos abertos. É muito importante a vacinação na BCG, que protege contra a tuberculose. Então, as nossas coberturas vacinais da BCG são baixas, elas devem ser feitas nos primeiros 30 dias de nascimento. O ideal é que seja feito até a primeira semana, o ideal. Então, a gente também vai estar ofertando amanhã esta vacina, que, por enquanto, em Cachoeira, não temos falta dela. Apenas otimizamos o seu uso, porque o seu frasco tem 20 doses. Então, para não ter falta vacina para ninguém. No comecinho da nossa intervenção ao vivo aqui, a enfermeira falou da questão dos sintomas. Porque agora, nessa época de frio, inverno, é muito comum os sintomas gripais. Então, surge aquela dúvida, daqui a pouco, de quem está assistindo. Ah, estou tossindo, estou com febre, não posso me vacinar agora. Já deixei, já estou com dose atrasada, reforço. Principalmente falando em vacina contra a COVID. Daqui a pouco, está atrasado por conta disso. E aí, dúvida do pessoal lá em casa agora. Estou com tosse, estou me sentindo ali gripado. Sintomas iniciais de febre. Também febre, registro de febre. Busco ou não a imunização amanhã? É, no caso, assim, se a pessoa está com sintomas gripais, não está bem, tem ou não febre e tiver alguma suspeita de COVID, o ideal é sempre fazer o teste para confirmar ou descartar se é COVID ou não. Não tendo febre, pode fazer vacina, tanto adulto quanto criança. Chama atenção para as crianças que, nessa época do ano, tendem a ter mais coriza, tosse, né? Alguns probleminhas respiratórios. Isso não impede a vacinação. Se estiver tomando antibiótico, fazendo algum tratamento, também não impede a vacinação. A única coisa que impede de vacinar uma criança é febre. E daí ela tem uma infecção ativa, né? Então, os pais podem trazer se a criança está com coriza, se a criança está tossindo, se está fazendo tratamento. Não se preocupe, a gente faz uma avaliação aqui, orienta e a vacina pode ser feita mesmo assim, porque a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm em vir à sala de vacina e também que as crianças estão sempre com algum sintoma respiratório. Então, venham mesmo assim, só não venham se a criança estiver com febre. Tá certo. Muito, muito obrigada, enfermeira, por todas as informações. Eu que agradeço, chamo a população para que compareçam, que a gente espera, assim, um grande número de vacinados amanhã e teremos outras edições com certeza. Agradecemos a todos, agradeço à TV Caxeira pela oportunidade de divulgação. A gente que agradece a disponibilidade aqui. Então, reforçando como falou, né? A enfermeira também já falei, mas é importantíssimo a gente frisar. Unidade 1, aqui no centro, aberta, Centro Social Urbano e também a unidade do bairro Marina, lá na Zona Norte. A partir das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, se não conseguiu por conta do trabalho ou não conseguiu trazer o filho por conta da aula, é esta a oportunidade que faltava. Então, as três maiores unidades abertas. E outra importante informação é o uso obrigatório da máscara. Aqui do lado de fora não é obrigatório, por isso que eu estou sem a enfermeira Estacol. Mas para ir lá dentro da sala de vacina receber a dose, é obrigatório o uso. Então, esse reforço aí para quem vai se imunizar, né? Não esquecer também do documento de identificação e, claro, a carteirinha de vacina. Daniel, volto com você aí no estúdio. Perfeito. Muito obrigado, Gabi. Gabriela Bela falando ao vivo com a gente, diretamente ali da entrada do S1, né? No prédio do INSS, falando sobre a campanha de vacinação, vacina a mais amanhã, aqui em Cachoeira do Sul, portanto, as três maiores unidades fazendo essa ampla vacinação. Importantíssimo a gente buscar imunização, né? E aí